Oi pessoal, eu sou o professor Gabriel Leal e eu resolvi criar uma série de vídeos explicando questões de informática para concurso, então vamos lá! Eu já estou aqui, separei hoje uma questão na verdade, para que a gente possa trabalhar, vamos ver a questão da Prefeitura de Contagem, Auditor Fiscal. Prova desse ano, 2020, que legal, sobre Excel. Beleza, vamos ver a questão para a gente tentar construí-la. A questão diz assim, considere que a seguinte planilha foi elaborada no Microsoft Excel 2016, instalada em um computador com Windows 10, que é o exemplo que a gente está fazendo, que é no meu computador, é assim. É para escrever de 1 até 5, eu já até escrevi aqui no Excel de 1 até 5, para adiantar um pouco o trabalho. As colunas da planilha estão identificadas pelas letras A e B, beleza, são as colunas aqui, no topo da imagem. E as linhas pelos números de 1 a 6, que também estão do lado esquerdo. Ok, canto esquerdo da imagem. Após inserir a função maior de A1 até A5, ponto e vírgula 4, na célula A6, será exibido nessa célula o número? Essa é a pergunta. Que número vai aparecer se eu inserir essa função? Bom, a função maior, ela é uma função usada para você encontrar quem é o maior valor. Não só o maior valor, mas o primeiro, o segundo, o terceiro, o maior valor, o valor que você quiser, na verdade. Nesse caso aqui, ele está usando como exemplo que ele quer saber quem é o quarto maior valor de todos esses. Essa é a pergunta. Vamos lá no Excel para a gente entender melhor? maior. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas funções, maior, menor, também temos a função máximo e a função mínimo, eu gravei no YouTube uma aula só sobre isso, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser assistir, por favor, dá lá uma conferida para mim. Deixe um curtir para me ajudar. Estamos aqui. Quando eu escrevi a palavra maior e abri o parênteses, olha o que aconteceu. Ele me mostrou um balãozinho amarelo onde ele quer saber a matriz. O que é a matriz? A matriz são as células que eu vou trabalhar. No caso aqui, é de A1 até o A5, que é o mesmo exemplo que ele coloca lá na atividade. Ponto e vírgula para dizer que eu já coloquei os valores para separar um valor de outro valor. Depois vem o K. O que é esse K? Eu chamo esse K de variável sequencial. O que é isso? Quer dizer que eu vou escolher qual é o número da sequência que eu quero saber quem é o maior. Por exemplo, se eu colocasse o número 1, só para citar um exemplo. Vou fechar o parênteses. O que eu estou dizendo para o nosso amigo Excel? Eu estou falando para ele que eu quero saber de todos eles quem é o maior de todos. Ou seja, quem é o primeiro maior. Vou teclar Enter para a gente ver o resultado. Apareceu 5. De todos esses, quem é o maior? É o 5. Se fosse outro número, por exemplo, colocar 10 aqui em qualquer valor. Teclar Enter. Ele está vendo que de todos eles, esse é o maior valor. Bacana? Corrigir aqui. Só que lá no exemplo, qual é a questão? Ele quer saber quem é o quarto maior valor. Isso quer dizer que eu vou alterar esse número 1 para 4. Eu apertei a tecla F2 para a célula voltar no modo de edição de novo. Estou aqui no finalzinho dela. Ou seja, quando eu teclar Enter, eu quero saber quem é o quarto maior valor de todos esses. Quem é o quarto maior valor? Vou pegar de baixo para cima aqui. Esse é o primeiro, né? 5. Esse é o segundo, o terceiro, o quarto. Então, o quarto maior valor é o número 2. Quando eu teclar Enter, vai ter que aparecer o número 2. Vamos ver? Vou teclar Enter aqui. Apareceu o número 2. Então, vamos lá para a questão para ver o resultado. As alternativas aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você que é concurseiro aí, que está assistindo esse vídeo, qual é a questão que você vai marcar? Letra B, número 2. Vou descer mais um pouquinho só para confirmar. Beleza, no gabarito aqui, ele fala que é a letra B. E se você me acompanhou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like para me ajudar. Se inscreve no canal, ative as notificações, continue me acompanhando. A gente está toda semana criando um conteúdo para ajudar os concurseiros. Não se esqueça de compartilhar também nas redes sociais. E também, deixe aqui nos comentários se esse conteúdo está sendo útil para você ou se você já estuda questões de concurso, tá bom? Nos vemos na próxima aula.